Música Rodolfo, o café tá pronto! Música Desde muito cedo aprendi dar valor As coisas simples no interior Acordar cedinho junto com o sol Um amarelo lindo como um girassol E no fim da tarde um cafézinho coado Um sereno cheiro de mato molhado Fazer minha reza antes de dormir E no outro dia tudo repetir Se eu tivesse dez idas todas eu viveria aqui Essa simplicidade é o que me faz feliz Tocando uma boiada E no fim de semana correr vaquejada Se eu tivesse dez idas todas eu viveria aqui Essa simplicidade é o que me faz feliz Tocando uma boiada E no fim de semana correr vaquejada Isso eu não largo por nada Isso é Rodolfo Lopes Desde muito cedo aprendi dar valor As coisas simples no interior Acordar cedinho junto com o sol Um amarelo lindo como um girassol E no fim da tarde um cafézinho coado Um sereno cheiro de mato molhado Fazer minha reza antes de dormir Fazer minha reza antes de dormir E no outro dia tudo repetir Se eu tivesse dez idas todas eu viveria aqui Essa simplicidade é o que me faz feliz Tocando uma boiada E no fim de semana correr vaquejada Se eu tivesse dez idas todas eu viveria aqui Essa simplicidade é o que me faz feliz Tocando uma boiada E no fim de semana correr vaquejada Isso eu não largo por nada Tocando uma boiada Obrigado.